Olá amigos e amigas do canal Pomado Washington, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Galera, hoje o vídeo vai ser para ensinar para vocês como reproduzir o pé de pimenta do reino, como gerar novas mudas. O pézinho de pimenta do reino aqui, tem aproximadamente 3 anos que eu plantei ele, muito produtivo, inclusive fiz um vídeo alguns dias atrás e mostrei para vocês como que eles estavam carregados, mostrei a colheita que a gente fez aqui. Hoje vou ensinar para vocês como estar fazendo novas mudas, eu estou precisando de mais 3 pés aqui, então vou mostrar para vocês como que eu faço aqui minhas mudinhas. Bem gente, basicamente é isso, o pé de pimenta do reino ele é feito por estaquias, de preferência por estaquias, por sementes, não é aconselhável fazer mudas sementes, porque além de demorar muito tempo para crescer né, obviamente também vai demorar muito tempo aí para estar produzindo frutinhos para a gente né. Então é feito por estaquias gente, a pimenta do reino gente, ela dá esses ramos laterais ó, vou mostrar para vocês aqui, esses aqui são os ramos principais ó, os mais grossos ó, para vocês verem ó. Isso dá ácidos laterais ó, olha que maravilha. São os galhos laterais né, esses galhos gente ó, eles costumam sair essas espécies de raízes aqui ó, que são onde a gente coloca nos nossos saquinhos de mudas. Então a gente vai estar cortando aqui próximo, retirando o galho e colocando no saquinho de muda, para gerar uma nova muda e consequentemente uma nova planta né. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço, vou pegar aqui nosso alicate de poda, vou estar retirando aqui ó, mais ou menos próximo ali daquela parte que eu mostrei para vocês ó, onde está saindo as espécies de raízes ó, a gente vai cortar, isso aqui galera ó, é o que vai gerar uma nova planta ó. Eu vou somente retirar algumas folhas aqui ó, para não sobrecarregar o pezinho ó, né. Sempre é bom estar fazendo isso aqui ó, com as plantas novas, porque isso aqui vai acabar é, fazendo a planta é, gastar muita energia né, com as folhas. Então a gente vai estar tirando algumas folhas aqui, deixar somente pouquinhas viu. Deixar algumas folhas aqui somente para a planta não sobrecarregar né. Beleza ó, essa parte aqui galera ó, é a parte que a gente vai ficar lá no saquinho de muda ó. Eu costumo colocar mais ou menos cerca aqui de uns 15 cm enfiado no saquinho de mudas né. Eu vou retirar mais duas aqui gente, vou retirar mais duas e a gente já vai para lá, para o saquinho de mudas para mostrar para vocês como que vai ficar. lá. Retornamos aqui galera ó, aqui estão as estacas né, que nós retiramos lá ó, como eu disse ó, aqui mostrar para vocês aqui ó, as raizinhas, também aqui ó, a outra aqui ó, saindo também, a outra ó, da mesma forma ó gente. E aqui gente ó, a gente tem uns saquinhos que a gente vai plantar elas, tá aqui uma terra preparada gente ó, super adubada, essa terra aqui eu coloco cinzas de queimada né, cinza de queimada, esterco, esterco, esse esterco é de cavalo, esterco curtido viu, terra e um pouquinho de calcário. Faça a mistura e coloco no saquinho aqui ó. Após isso gente ó, é muito fácil, vocês vão pegar as estaquinhas ó e simplesmente enfiar no saquinho ó. Que beleza gente ó. De preferência, coloque aí cerca de uns 15 a 20 cm que nós tínhamos enfiado no saquinho ó. E pronto. Olha que beleza ó. Vamos fazer com outra aqui para vocês verem ó. Olha que maravilha. E aí o outro. E aqui a gente espera aí tá, já gerando três novas mudas né, para tá plantando aqui no pomar. É isso aí. Vocês aí que querem ter uma renda extra, planta, planta, pimenta do reino. Vocês não vão se arrepender viu gente. Não vão se arrepender mesmo. Fácil cultivo, fácil processamento e a venda também é garantida. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado né. Agora a gente faz só aguar. Ficar aguando aqui a terra. E após isso aqui gente, deixar as estacas né, as novas mudas na sombra. Viu. Muito importante isso. Deixar na sombra, não deixar no sol. Então vocês vão perder suas mudas. Deixar na sombra gente. Até o pegamento delas. Vocês vão saber quando tá pego né. As mudas vai tá gerando novas hastes e novas novas folhinhas. Aí vocês vão saber que as mudas pegaram. Então é isso aí galera. Nosso vídeo aí de hoje. Como fazer né. Novas mudas de pimenta do reino. Grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.